Eu senti ali na melodia um diálogo, um dueto. Então eu explorei essa ideia. A letra foi construída para ter três perspectivas. Uma do homem, outra da mulher e uma terceira perspectiva que é do casal. Eu fui pensando numa relação amorosa que perdurasse, fosse eterna. Somos sonhadores, né? Então que seja sempre um sol, essa relação aquecida, luminosa, sempre viva e verdejante. Para representar esse diálogo, esse dueto, a gente convidou essa extraordinária dupla que foi Expedito Baracho e Claudinha Beija. Amor, eu te veneno. Espere teu calor. Quero beber da chã. Meu cu.